Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, né? Quinta-feira, hoje, dia 3 de setembro. Macabra! 8 horas da noite, horário de Brasília. Haja coração, correção do Bitcoin e criptos já acabou? E fazer um vídeo direto, sem edição, tá? Rapidinho, só mostrando o mercado. Só um recadinho da Crypto BR. Amanhã, provavelmente, já vai outros envios, tá? De Trezor T e One Black. As White já foram enviadas, tá? Você já recebeu o rastreio. Mas atenção, pessoal, como eu falei no outro vídeo, o rastreio demora de 5 a 10 dias para ser incluído no site. Dá uma olhada no outro vídeo meu que eu fiz, que lá eu explico certinho. Eu usei, de exemplo, um rastreio e você pode receber outro totalmente diferente. Então, já fiquem sabendo. E semana que vem, provavelmente, vai enviar o resto das Trezors. E depois que resolvemos todos os clientes, aí sim, a gente vai voltar com as vendas no site, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no mercado, né? Porque caiu. E aí, e agora, Edilson, acabou a correção? Vai até quando? Cara, a correção é normal do mercado. Tá tudo beleza. Caiu? Maravilha. Vocês não podem ficar presos nessa coisa, né? Ah, caiu não sei quanto por cento. Caiu. Cara, quem é holder? Tá nem aí com essa queda. É melhor. Muita gente fala, ah, o Bitcoin tá caro, eu queria que caísse para eu poder comprar. Aí, quando cai, ah, não, vai para zero. Ah, pai, nós já passamos tanta coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. 6.731 moedas. Ontem eu falei que tinha 6.700 moedas. Subiu 31 moedas. Me corrigiram até que se eu fizesse uma moeda por dia, análise, demoraria 18 anos para eu fazer todas essas moedas que estão agora. Ou seja, só de ontem para hoje aumentou 31 moedas. 353 bilhões no market cap. O volume nas últimas 24 horas, 138 bilhões e a dominância do Bitcoin, 56%. Ele caiu 5%. 10.774. O Ethereum caiu 7%. Ainda está acima dos 400 dólares. Ripple caiu. Essa Polkadot, não conheço essa moeda. Muito cuidado. Primeiro estude. Chainlink também caiu 10%. Bitcoin Cash. O Bitcoin traz todas para baixo, praticamente. A DAI, ela vale um dólar, então subiu. BitTorrents também subiu, mas ela vale poucos. Miseros centavos. Só que, cara, a Bolsa também caiu. Então, essa correção aqui era normal e prevista. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Deixa eu arrumar aqui. Esse vídeo direto é assim. Então, esse é o valor da Coinbase. Se a gente for tirar de ontem para hoje, olha o quanto que caiu. 10%, 1.300 dólares. Mas você tem que ver o seguinte. A gente ficou lateralizado aqui nos 9 mil dólares. E essa subida aqui foi sem correção. A gente não teve uma correção. A gente ficou lateralizado tentando os 12 mil. E, obviamente, agora veio a correção saudável. Não sei se vai manter os 10 mil dólares. Pode ser que mantenha. Eu acho que vai manter difícil cair abaixo dos 10, mas não é impossível. Vocês viram? Para essa subida acontecer, ela demorou do dia 6 de maio até 26 de julho. Ou seja, é muito tempo. Para um dia só, é citar um candle diário, tá? A gente subir dos 10 para os 11. Então, a gente estava esperando uma correção. Muita gente está achando que ele ia direto, mas não. O mercado não é assim. E também muito por causa da valorização do dólar. Muita gente saindo do Bitcoin para ficar estável em alguma stablecoin. Mas eu vou mostrar para vocês que o Bitcoin, diferentemente da moeda fiduciária, até do dólar, é muito diferente. Se eu for mostrar aqui para vocês, olha o poder de compra. Nem eu vou mostrar do real, porque aí é brincadeira, né? Ó, foi criado o FED bem aqui em 1935. O poder de compra do dólar, olha o quanto que caiu. Só compra 3.2% do que você comprava antes. Você imagina? É igual a nota de R$200,00, equivale, acho que é R$15,00 hoje. Quando começou o plano real, se você colocar em perspectiva isso. O Bitcoin, se a gente colocar em semanas aqui... Semanal... Ele subiu, tá? Veio do zero, praticamente, né? R$160,00, subiu na alta máxima, caiu até os R$3.600,00, subiu, teve a pandemia, né? Que foi essa queda aqui, essa aqui foi uma correção, teve a pandemia e depois subiu. Mas ele saiu do zero, diferentemente... Isso aqui tá no... Deixa eu colocar... Mensal. Ó, tá bem melhor aqui, ó. Vocês viram que ele saiu daqui, R$300,00, subiu na alta máxima, teve a correção, subiu. Teve a correção, subiu de novo. Então, um ativo sair do zero e chegar a mais de R$10.000,00 é muita coisa, tá? Lógico, teve muita pressão das outras, né? DeFi também, outras moedas que estavam valendo muito, a galera despejou. Aí, junto com isso, né? O Bitcoin caindo, traz todas as moedas pra baixo. Tudo normal, é nova chance dando pros mercados, né? O mercado dando nova chance pras pessoas que querem comprar o Bitcoin um pouco mais barato. Muita gente falando, ah, tava caro, tava chegando quase R$12.000,00. Pronto, caiu. Agora você vai acumulando. Você tem que aproveitar dos dois lados. Quando tá alto, se você quiser vender uma parte e fazer o lucro. Ou quando tá baixo, né? São nas correções, nas grandes correções que a gente efetua as compras. É sempre assim. Então, teve a correção, pode cair mais. Aí, Edilson, mas eu tô com medo de cair mais. Como que eu faço? Simplesmente, aproveita essa queda e compra fracionadamente. Compre um pouco agora, outro pouco semana que vem, outro pouco semana que vem. Então, você vai engatinhando aos poucos. Até porque é pra conhecer também, né? E o mercado tá assim. Os traders estão, né? Quando chega num determinado patamar, né? Isso aí, ó. Não conseguiu romper os R$12.000,00. Muita gente já vendeu nos R$12.000,00. Então, a pressão vendedora tava muito forte ontem e hoje ainda. Por isso que veio abaixo dos R$10.000,00. Mas, cara, tá tudo normal. O Bitcoin não foi feito pra esse tipo de especulação rápida aí. Eu prefiro que ele fique lateralizado, igual aconteceu nos R$9.000,00. E tem uma alta mais linear, sem ser muito avançada. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários suas impressões. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como você fala, eu sou o de paz, correto, eu sou o de cortar aí. Fui. Vamos hold, ó.